HORA DO CONTO Os dois irmãos mais velhos partiram entusiasmados E o mais novo também seguiu o seu caminho Mas pouco confiante, pois sabia que seria quase impossível Encontrar alguém naquela direção Após caminhar muito, chegou a uma cabana que parecia deserta Entrou para se abrigar e ouviu uma voz a chamá-lo Olá viajante, sê bem-vindo Olhou em volta intrigado Mas tudo o que viu foi uma pequena ratinha branca Que estava a pentear os bigodes com as suas patas Quem falou? Perguntou o filho mais novo Fui eu, respondeu a pequena ratinha O que procuras por estas paragens? Parti em busca de uma noiva Mas para Norte não existe ninguém Eu posso ser tua noiva, respondeu a pequena ratinha Não há ninguém a viver tão a Norte Mas eu posso amar-te e ser-te-ei sempre fiel O filho mais novo estava tentado a aceitar a oferta No entanto, o pai tinha dado aos filhos duas provas Que as suas futuras mulheres tinham de ultrapassar Tinham de saber cozinhar E tinham de saber costurar A pequena ratinha Não se deixou intimidar pelas provas E ao tocar um pequeno sino Milhares e milhares de ratos entraram pela cabana O filho mais novo Observou tudo aquilo com grande espanto Enquanto a pequena ratinha Ordenava que lhe trouxessem grãos de trigo E fibras de linho Passado pouco tempo Todos voltaram com trigo e linho E ela cozinhou um delicioso pão E desceu um maravilhoso lenço Estava na altura do irmão mais novo voltar a casa E contar a novidade Tinha muito medo que o seu pai não o levasse a sério E os seus irmãos gozassem consigo Por ter encontrado uma noiva que era um rato Mas a verdade é que estava mesmo encantado Com aquela pequena ratinha Ao chegar a casa Os irmãos já lá estavam E tinham trazido pães e panos Bem cozinhados e bem costurados Mas nada se comparava à delícia do pão do irmão mais novo E à qualidade do lenço de linho O pai ficou muito contente com os três E pediu para conhecer as noivas Os três partiram imediatamente para as convidarem até sua casa Mas o irmão mais novo ia muito nervoso Pois não sabia como a sua família iria reagir Quando ele chegasse com uma ratinha Assim que chegou de novo à cabana E convidou a sua futura noiva a conhecer o seu pai Ela aceitou imediatamente E um par de ratos negros Trouxe uma noz para servir de carruagem E puseram-se a caminho O irmão mais novo Caminhava contente ao lado daquela carruagem Puxada por dois ratos negros Onde ia à sua futura noiva Mas de repente Uma rajada de vento atirou os ratos para o rio Enquanto atravessavam uma ponte O irmão gritava desesperado Enquanto os ratinhos desapareciam na água Durante o seu desespero Chegou mesmo a dizer que era apaixonado pela ratinha E não imaginava outra pessoa como sua noiva Nesse instante Uma enorme carroça dourada Puxada por dois cavalos brancos Parou junto a ele E lá de dentro Saiu uma bela e jovem moça Toda vestida de branco O irmão mais novo nem queria acreditar Aquela moça era a sua ratinha Que na verdade Era uma princesa que estava enfeitiçada O feitiço quebrou Quando o irmão confessou a sua paixão Os três irmãos casaram com a benção do pai E os mais velhos ficaram a viver na quinta Mas o mais novo foi viver para um palácio Onde a princesa tinha nascido Mas o mais importante É que viveram felizes para sempre